Às vezes dentro da igreja, né? Vamos falar hoje sobre adoração, né? Então, toda vez que a gente ia falar, vai falar sobre adoração, a gente acaba chamando worship leaders pra falar, a galera da música, né? Porém, adoração também é algo muito maior que só música, né? E a criatividade, talvez ela foi caminhando por muito tempo no nosso meio, dessa maneira também, parece que nichado, talvez segmentado demais. Não, criativos? Não, criativos são só aqueles que desenham, aqueles que estão envolvidos com publicidade, com marketing, talvez a galera da música, a galera que tá criando alguma coisa, né? E de repente a gente pegou uma palavra tão grande, né? Que abrange todos nós, porque nós fomos criados pra criar, né? Esse é um atributo de Deus em nós, e fizemos ela tão pequena a ponto de segmentar.